Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer Volta Redonda, sua localização, economia, cultura, infraestrutura, pontos turísticos e sua história. Vem comigo conhecer esse belo município. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Volta Redonda é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, região sudeste do país. Situado no sul fluminense, também é conhecido como a Cidade do Aço por abrigar a Companhia Siderúrgica Nacional. É cortada pelo rio Paraíba do Sul, que corre de oeste para leste, sendo a principal fonte de abastecimento de água do município. E também responsável pelo seu nome, devido a uma curva do rio. Sua população, estimada em 2021, era de 274.925 habitantes, o que a torna, em número de habitantes, a maior cidade do sul fluminense e a terceira maior do interior do estado do Rio de Janeiro. Com pequena expressão na economia municipal, a agropecuária se faz presente principalmente na criação de gado, com destaque para a produção de leite. No setor secundário, além da maior siderúrgica da América Latina, a Companhia Siderúrgica Nacional, destacam-se na indústria do município, as empresas CSN, cimentos, usina de oxigênio e nitrogênio da White Martins. E falar de Volta Redonda, sem falar da Companhia Siderúrgica Nacional, é impossível. Olha essas imagens. A indústria está cravada no meio da cidade. Que coisa, hein, pessoal? Essa indústria foi fundada em 9 de abril de 1941. A usina é um marco no processo brasileiro de industrialização, pois foi a primeira produtora de aço do país. Foi privatizada em abril de 1993, o que a transformou em um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina, com capacidade de produção de 5,8 milhões de toneladas anuais de aço bruto. Já no setor terciário, apesar de ainda fortemente marcada pela indústria, Volta Redonda não é mais considerada uma cidade operária, pois além de ser a maior cidade de toda a região sul-fluminense em termos econômicos e populacionais, possui uma infraestrutura de comércio e serviços que não fica restrita a um só bairro. Como representação de sua força econômica no terceiro setor, o município possui várias agências bancárias, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, além da agência regional dos bancos Itaú e Bradesco, ambos privados. Várias lojas de redes nacionais estão instaladas em Volta Redonda, destacando-se Ponto Frio, Casas Bahia, Lojas Americanas, C&A, Lojas Renner, entre outras. Entre as lanchonetes de fast food, destaca-se a Burger King, McDonald's, Bob's, Subway e Habibs. Entre os hipermercados, destaque para os grandes atacarejos e alguns shopping centers, como o Shopping Parque Sul e o Cider Shopping. Com certeza, é uma cidade comercial muito forte. Além do mercado popular, com uma praça de alimentação que funciona de segunda a segunda na cidade. E para se chegar à Volta Redonda, conta-se com a rodoviária Prefeito Francisco Torres, que recebe cerca de 6 mil pessoas por dia. Além da rodoviária, o terminal rodoviário mais importante da cidade é o terminal rodoviário da Ponte Alta, que fica localizado embaixo do elevado Castelo Branco. O município possui um entroncamento entre duas ferrovias, o ramal de São Paulo, da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, e a ferrovia do Aço, da antiga Refeza. Os últimos trens de passageiros trafegaram na cidade pelo ramal de São Paulo em 1998, enquanto a ferrovia do Aço manteve suas operações voltadas apenas aos trens cargueiros desde sua inauguração. O aeroporto de Volta Redonda não pode receber aviação comercial, porém, há promessas de um novo terminal para a cidade. Na área do turismo, quando você estiver em Volta Redonda, você poderá visitar o Zoológico Municipal de Volta Redonda, Parque Municipal da Criança, Fazenda Santa Cecília do Ingá, Fazenda Santa Cecília, Sede da Fazenda Três Poços e Morro Bela Vista. No que diz respeito à educação, a cidade é polo, conta com grandes centros universitários, entre eles podemos citar a Universidade Federal Fluminense, o Centro Universitário de Volta Redonda, o Centro Universitário Geral de Biase, Centro Universitário de Barra Mansa, Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, além de várias universidades particulares, como vocês podem ver. E na saúde, a cidade também é referência. A cidade de Volta Redonda possui uma das redes de saúde mais completas no interior do estado do Rio de Janeiro. Entre os centros está o Hospital Municipal São João Batista, Hospital Municipal Dr. Munir Rafu, Vita Maternidade, Hospital do Idoso, Hospital Jardim Amália, Hospital Santa Margarida, Hospital da Unimed, e Hospital Regional do Médio Paraíba. Olha, com certeza é referência na saúde, hein? E muitos outros. Na cultura, a cidade conta com a Ilha São João, onde vários eventos são realizados, o Memorial Zumbi dos Palmares, o Memorial Getúlio Vargas, o Memorial dos Ex-Combatentes de Volta Redonda, Espaço Zélia Arbex. A história de Volta Redonda começa em 3 de outubro de 1832, quando foi criado o município de Barra Mansa. Parte considerável de Volta Redonda pertencia às suas terras. Durante o século XIX até a primeira metade do século XX, as terras onde se encontram atualmente em Volta Redonda possuíam grande atividade agropecuária, participando de forma relevante dos ciclos econômicos do café e, posteriormente, da pecuária leiteira, que antecederam a consolidação da produção industrial brasileira. Por volta de 1860, foi criado o primeiro núcleo urbano chamado Arraial de Santo Antônio da Volta Redonda. Desde 1874, já havia o desejo de autonomia do povoado, pleiteando-se a sua elevação à categoria de freguesia. Em 26 de dezembro de 1890, foi criado o distrito de Volta Redonda, que seria posteriormente extinto e anexado ao município de Barra Mansa em 1892. O distrito seria novamente criado em 4 de dezembro de 1922. Porém, uma nova extinção do distrito ocorreria em 10 de janeiro de 1923, sendo seu território anexado ao município de Barra Mansa novamente. Então, em 23 de agosto de 1926, voltou à condição de distrito e, em 17 de julho de 1954, o distrito foi desmembrado de Barra Mansa e elevado à categoria de município com a denominação Volta Redonda. A instalação do município-sédio ocorreria em fevereiro de 1955. No entorno da siderúrgica, foi erguendo na margem direita do Rio Paraíba a Vila Operária, chamada então de Cidade Nova, que só passaria a administração municipal em 1968 e que possuía melhor infraestrutura urbana e de serviços públicos que o restante do município, também chamado de Cidade Velha ou Cidade Livre. Até essa data, a prefeitura da cidade somente administrava a área correspondente à margem esquerda e alguns poucos bairros situados na margem direita, que ainda careciam de vários serviços básicos. Em 1973, a cidade foi declarada pelo governo federal a área de segurança nacional, situação que perdurou até 1985 e que impossibilitou a população de eleger o prefeito do município, sendo este indicado pelo presidente da república. Na década de 1980, várias greves na campanha siderúrgica nacional, que contava com mais de 30 mil empregados diretos e indiretos, agitaram o meio político e social do município. Em 1993, com a privatização da siderúrgica, a cidade enfrentou redução no crescimento populacional e graves problemas econômicos, que só foram contornados com a intervenção do poder público e com a reorientação da economia municipal para o comércio e a prestação de serviços, sendo atualmente a mais forte nesses quesitos no sul fluminense. Tida hoje como a de melhor qualidade de vida no interior do estado do Rio, segundo pesquisas feitas pela Universidade Federal Fluminense. Que show de cidade! Essa, meus amigos, é Volta Redonda, uma cidade com uma grande história e de grande importância nacional. Se está gostando de conhecer Volta Redonda, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vamos juntos conhecer o Brasil! Acesse nossas playlists de todas as cidades postadas no canal clicando no link que está no primeiro comentário aqui embaixo do vídeo. Obrigado pela sua companhia, por ter ficado comigo até agora conhecendo essa bela e rica cidade. Um grande abraço e não esqueça, temos um encontro marcado no próximo vídeo para juntos conhecermos mais uma bela cidade do Brasil. Então, até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!